A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa noite. Eu sou António Lobo Antunes. Escritor, vulto-sombra. Pedra que respinga dentro da noite escura do consernento. Ousaram de trespassar as torres de livros onde este monstro se fecha para me pedir opiniões sobre obras literárias. Seja, comece-se por José Saramago. Uma merda. Ele achava-se bom, mas aquilo é uma colossal bosta morna. Eu só vou escrever livros. Ou melhor, eu só vou escrever mais dois livros. Depois acabou-se. Porque eu não quero ser uma merda. Vou ser um mago. Aquela é uma trampa. Eu sei que digo desde 1987 que vou deixar de escrever. Agora é sério. Vou deixar de escrever. Sério como é que do povo dentro de um jacaré sem destino na marimba em Angola. Mas vamos a mais livros. Não me suba. Uma merda. Porque assim, um tipo que não arreunavo na boa da Ofélia não pode ser bom escritório. O novo de uma aventura. Uma merda. Só se safa o cão fiel. as melhores receitas das montanas sem glúten. Uma merda. Começa bem até à zona da sopa de castanhas mas depois fica um estrum pegado. agora deixa-me deixa-me ir a ganhar deixa-me ganhar forças porque o ódio consome muito um tipo. O ódio o ódio é uma merda. Aliás, como eu sou uma merda. Eu não suporto viver comigo mesmo. Esta secretária de Pinho é uma merda. o cimento que usaram para dar rebouca a estas paredes é uma merda. Este que eu tinha adorável é que eu chamo em Ferreales uma merda. Um arco-íris junto ao rio uma valente merda. A Mona Lisa do Da Vinci é um macaque. um conjunto monstro de fedes parece que apanhou porrada naquela fuça e ficou uma merda. Eu já vos disse que queria ter sido que eu tinha sido lutador de boxe. É que se escritor se escritor é difícil se escritor é uma merda. a Torre Eiffel barra da merda com a Torre Eiffel parece um cagalhão empinada. Não esqueci aqui uma coisa só o Benfico é que não é uma merda. Vá agora vão para dentro antes que se feche a última porta nesse beco nessa noite escura. deixe-me em paz vocês estão a perder o vosso tempo. Este sketch este sketch é uma merda. Aliás o programa que vocês fazem é uma merda. Já diziam os gregos eu te ou sei se bem que eu te ou sei se bem que eu te ou sei é uma merda.